O que fez a Huawei investir no centro de capacitação na USP? A Huawei quer fazer parte da ponta da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico do Brasil. Não só na USP, mas também em outras universidades que temos parcerias, como a UFCG, a PUC e o Grande do Sul, a UNESP, o Instituto Federal de Brasília. Queremos investir, queremos fazer parte, queremos que os jovens conheçam as nossas tecnologias e que os jovens nos conheçam e que nós conhecemos os jovens. No Brasil, hoje, faz falta uns 400 mil profissionais de TI para os próximos cinco anos. E a gente quer ajudar a criar esses 400 mil jovens em TI classificados. Qual é esse perfil? Quem é esse jovem? Quem é esse talento que vocês estão buscando? O jovem é um jovem bem atento, bem alinhado às novas tecnologias, às tendências do mercado de hoje e às tendências futuras. A Huawei enxerga algumas dessas tendências, como as cidades inteligentes, como computação em nuvem, como 5G. Então, são algumas áreas que estamos investindo, SDN também, estamos investindo bastante. Então, queremos que o jovem também enxergue essas áreas e já fique mais familiarizado com essas áreas. Esse é o jovem que a gente enxerga para o futuro. O programa não é novo? Esse programa já tem três anos, vocês já capacitaram 20 mil profissionais. Qual é a expectativa para daqui a três anos que vocês estão se colocando? Aí, teremos que diferenciar. São várias iniciativas. O programa que já capacitou 20 mil pessoas é o Learning Center da Huawei, que são programas de TI, de capacitação tecnológica para profissionais. Como universidades, já são programas mais avançados, é P&D avançado, pesquisa aplicada, como SDN, por exemplo, computação em nuvem, treinamento. Então, são duas coisas diferentes. Mas quantos profissionais vocês acham que vocês vão conseguir capacitar daqui a três anos? A nossa meta para os próximos três anos são 20 mil jovens. Isso em todas as categorias que trabalhamos. com o nosso Learning Center, com parcerias com universidades e institutos, com projetos sociais e com educação online. Estamos falando, por exemplo, com a Softex, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Queremos também colocar cursos online. Vocês querem fazer parte do Brasil Mais TI, que é o programa que tem os cursos online? Exatamente. E como seriam esses cursos? Esses cursos teriam que ver com a nossa equipe de Learning Center ainda, mas geralmente são módulos. Tem alguns cursos mais simples, como de redes ou roteadores, que duram uma, duas ou três semanas, até cursos mais complexos, de três meses ou seis meses.